A Universidade do Minho organiza as Jornadas de Comunicação, que já vem na edição 18ª, que vai decorrer no Campos do Gualtar da Universidade do Minho, entre o dia 22 e dia 24 de Abril. Vamos participar no dia 24 de Abril, das 9h às 10h30, no painel de Relações Públicas e Publicidade. Por isso, pode nos acompanhar presencialmente na Universidade do Minho, ou então pode nos ver em direto ou na gravação disponível no link deste vídeo. Legenda Adriana Zanotto